Muito obrigado Sr. Presidente, eu cumprimento os nossos convidados, os colegas e os colegas e queria desde logo agradecer as informações que nos trouxeram relativamente aos diferentes pontos de situação de cada uma das regiões. Dizer também que aqui há algumas desvantagens ou vantagens neste diálogo que quero ter convosco porque o grupo parlamentar do PSD recentemente há poucas semanas reuniu com as CCDRs das zonas de convergência por isso do Norte, Centro e Alentejo na sequência de um conjunto de notícias que foram públicas tomadas de posições de autarcas, de conselhos regionais e por isso a minha preocupação neste momento é exatamente fazer um ponto de situação desde o momento em que conversamos de última vez onde em alguns casos fomos confrontados com a existência de um documento de ordenação estratégica que mereceu o repúdio por parte dos diferentes intervenientes locais, estou-me a referir à Região Norte onde o próprio Sr. Presidente da CCR teve a oportunidade de manifestar aquilo que não concordava aquilo que concordava e entretanto também fomos sabendo, até porque já tivemos nesta mesma comissão o Sr. Ministro do Planeamento, de que supostamente as coisas têm evoluído e o nosso interesse neste momento é exatamente perceber de que forma é que evoluiu ou seja, já há novo documento de ordenação estratégica ou seja, aqui já passou para o papel uma nova reflexão, novas propostas quando é que é previsível que o processo de programação termine e de que modo é que ele fechará relativamente àquilo que era a intenção inicial ou a orientação, vamos retirar aqui a questão da intenção, da intencionalidade, da orientação que estava escrita e que foi distribuída às diferentes comissões de coordenação e aos conselhos regionais para de facto podermos fazer aqui o follow-up daquilo que tem sido o debate público, publicado as reuniões que existiram, o acerto de posicionamento, as preocupações que foram manifestadas por diferentes autarcas de diferentes partidos, de diferentes regiões se de facto todas essas informações, essas dúvidas se estão a dirimir e sobretudo se já estão vertidas em documentos porque tudo isto começou porque existe um documento de ordenação estratégica que mereceu em alguns sítios porque as realidades são distintas de região para região as prioridades são diferentes e porque é porque percebermos se de facto aquela ideia que estava inicialmente escrita de que haveria competências que estavam previstas nos programas temáticos que podiam ser incluídos nos programas regionais se já desapareceu definitivamente da documentação ou se já desapareceu definitivamente nas reuniões que tiveram nos entendimentos que estão até com os diferentes parceiros se dentro do próprio programa a forma de realocamento das verbas que os instrumentos financeiros libertam são conforme aquilo que a própria região porque houve uma coisa muito corretiva das reuniões em que estive presente da importância de ser a própria região a redefinir a reprogramação a redistribuição dos dinheiros não utilizados nomeadamente nos instrumentos financeiros naquilo que são os programas que a região quer reforçar e isto é tudo muito importante e com certeza que nesta sala todos concordam com estes princípios a questão toda é já estão vertidas em papel vai ser mesmo assim há uma evolução concreta neste sentido acho sinceramente era Sr. Presidente e nem sequer vou gastar os meus 5 minutos por ter esta vantagem há uma desvantagem de já ter feito o apanhado e perdoa-me as comissões de Lisboa e do FARA e do Algarve que é a presença aqui mas este problema coloca-se muito, muito sobretudo nos grandes programas operacionais e que motivaram reações de diferentes quadrantes relativamente àquilo que seria uma intenção de reprogramação por isso eu neste momento enquanto representante do parlamentar do PSA queria mesmo era perceber a evolução das últimas 3 semanas 4 semanas num caso, 4 semanas no outro do ponto de vista concreto ou se o processo negocial ainda continua e em pé continua porque senão teremos com certeza que fazer um outro falope mais para a frente muito obrigado